e os internautas que nos assistem neste momento, que você possa receber aí também a unção do Espírito Santo de Deus Aleluia! 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 De uma coisa eu tenho certeza, Aleluia! Quem vencer, quem vencer vai ser vestido de vestes brancas, quem vencer vai ser vestido de vestes brancas, Aleluia! Lá em Apocalipse 4, do versículo 1 ao versículo 11, Deus deu o privilégio a João de mostrar a cidade santa, sendo preparada como vai ser para mim e para você, e eu tenho certeza que se você vencer, você vai ser vestido de vestes brancas, Aleluia! Para adorar a Deus lá em cima, de la más! Receba o som de Deus, geração santa, nesta noite! A mais me decantar, João viu milhares e milhares de anjos, que voava ao redor do trono, que voava ao redor do trono, que voava ao redor do trono, de Deus! Se você souber, cante comigo! Aleluia! João viu sete catiçais de ouro, e no meio dos sete catiçais, um semelhante ao filho do homem, quem era esse homem, era Jesus de Nazaré, não era um sonho, era real, João viu a cidade, a cidade, para os crentes sendo, ela é um sonho, ela é um sonho, que viaja! quem tem ouvido o som, receba, 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 se prepare para que tu beijas! João viu e não mais pôde suportar Continue de pé, continue Todas estas maravilhas Preparada para os teus filhos Herdará todas estas bênçãos Ai quem vencer João viu João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isto a vida eterna Nos concedeu Canta, caramba, deve Não era, não era um sonho Não era Oh, 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 oh Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparados Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz Oh, irmão Geraldo Jesus Cristo está voltando Se prepare para o Senhor Se prepare para que tu veja Não era um sonho 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 Tu vejas, não era, não era o som, era a realidade, João viu a cidade santa, mas te sento preparado, Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem ouvindo o som, o que o Espírito diz a igreja, Jesus Cristo está voltando, se prepare, só a igreja, só a igreja, não era um sonho, cante comigo, não era. Quem tem, quem tem ouvindo o som, o que o Espírito diz a igreja, Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas, João viu Aleluia, da glória a Deus, aleluia Aleluia, João viu, João viu e nós também vamos ver, nós iremos ver, aleluia João viu a cidade santa, João viu os sete catechais, aleluia Aleluia, glória a Deus E nós não vamos só ver, nós vamos ver, e nós vamos estar lá, João viu e voltou, nós vamos ver, vamos estar e vamos ficar eternamente, aleluia, aleluia Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o filho do homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, assim diz a palavra do Senhor, vamos continuar adorando, aleluia, nós vamos morar no céu igreja, Jesus Cristo está voltando, aleluia Aleluia Ele vem Brilhando como o sol Brilhando como o sol Brilhando como o sol Ó Jesus pulando ai agora Abra oвер que eu posso ouvir Ai , vai cantar na maçinha ta lá Um grande corral Corraladefe Cantando o mar e o céu Dizendo que já vem a salvação Estes são dias de energia Pregando a palavra de Deus E estes são dias de poesia Justiça reinando outra vez E estes são dias de hoje O mundo vive na escuridão Mas nós somos os pregadores Anunciando a volta do rei Ele vem brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Ele vem brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação A glória, a glória, a glória Estes são dias de Ezequiel Os ossos voltaram a viver E estes são dias de Davi Perdendo o tempo de louvor E estes são dias de ser e paz Os rancos já brancos estão E nós somos as velhas dores Realizando a colheita de ar Ele vem brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Aleluia! Não há Deus como nosso Jeová! Não há! Não há! Não há! Não há! Não há! Não há! Deus como Jeová!